É isso aí, o assunto hoje é se a Arena da Baixada, Curitiba, vai ou não vai, Adriana, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. A decisão final só sai às 3 horas da tarde. Representantes da FIFA já visitaram algumas horas a Arena da Baixada, que corre o risco de ficar fora da Copa do Mundo. Valk deve dar o sim ou não para o estádio de Curitiba durante um congresso da FIFA em Florianópolis a partir das 3 horas da tarde de hoje. Hoje é o dia D para a Arena da Baixada, reformada para chegar aos padrões da FIFA e que teve as obras atrasadas. O Atlético Paranaense, dono do estádio, alega falta de dinheiro para a realização de obras emergenciais. Na semana passada, o clube pediu um empréstimo de 65 milhões de reais para a contratação de mão de obra e para agilizar todo o processo, mas o dinheiro foi negado pelo BNDES. O argumento foi a falta de transparência com o gasto de dinheiro público. Mesmo assim, foram feitos avanços significativos desde o ultimato da entidade, há cerca de um mês. Atualmente, 90% das obras estão concluídas. Hoje, estiveram na vistoria, além de representantes da FIFA, membros do Comitê Olímpico Local e dos governos estadual e federal. Bom, Aldo, os representantes do Atlético Paranaense, dono do estádio e também representantes da Prefeitura, os próprios representantes do Comitê Local, dizem que deve ser mantida a cidade de Curitiba na Copa, mas tem muitos atrasos. Nos últimos 15 dias, foi feito um trabalho de dois meses, segundo os representantes. Principalmente, os principais avanços foram na cobertura, na fixação de cadeiras e na colocação de gramado. A curiosidade é que a reforma começou em dezembro de 2011, deveria ter durado um ano e a gente está aí há poucos meses do início da Copa e ainda corremos o risco de ter um estádio e uma cidade fora do torneio mundial.